A Receita Federal arrecadou no ano passado 125 bilhões de reais em impostos, juros e multas junto a empresas e pessoas físicas. Esse ano a expectativa é recuperar 155 bilhões de reais. Em 2015 a Receita Federal realizou 277 mil ações de fiscalização junto a empresas e pessoas físicas. Ao todo foram 125 bilhões de reais em créditos tributários a partir da fiscalização que envolve, por exemplo, o cruzamento de dados, auditorias em declarações e a fiscalização diretamente nas empresas. Os grandes contribuintes tiveram participação de quase 80% no valor das autuações. A fiscalização no ano passado nós tivemos um lançamento total de 125 bilhões de reais, é um valor abaixo do que nós tínhamos a expectativa, nós esperávamos chegar a uma autuação de 150 bilhões de reais. Embora isso para nós seja um pouco frustrante, ele ainda está entre os três maiores lançamentos que nós tivemos de toda a fiscalização na história da Receita Federal. Para esse ano de 2016, a nossa expectativa é recuperar 155 bilhões de reais com as auditorias executadas pelos auditores fiscais da Receita Federal do Brasil. A Receita Federal já abriu 484 procedimentos fiscais contra pessoas e empresas envolvidas na investigação Lava Jato. A Receita Federal já autuou empresas envolvidas na investigação num valor que chega a 6 bilhões de reais referentes a impostos, multas e juros.